Estou aqui na noite deste sábado, dia 28 de outubro de 2023, aqui na L110, sítio Miracema, zona de Limoeiro de Anadias, em Alagoas, onde aqui aconteceu uma colisão entre duas motocicletas frontais, deixando uma vítima ferida e outra em óbito. Informação de que estava o condutor de uma motocicleta Honda Brois, estava com os amigos, estava indo sentido Tacuarana, que lá estava acontecendo uma festa do servidor, só que no momento passava um condutor de uma moto 150 sentido Arapiraca, aí avançou a contramão, informações de que a moto estava com o farol apagado, aí foi a colisão frontal. Com impacto, as duas vítimas estão aqui na pista, uma veio a óbito, que está na moto 150, já o rapaz da moto Brois que estava em sentido Tacuarana, ele sofreu as curações e foi o senador pessoal do SAMU, veio, fez o socorro e socorreu a vítima para o hospital de emergência. Já está aqui já o pessoal da BPRV e também o senador pessoal do IC e do ML para fazer os procedimentos. Obrigado.